Esse é um curso de árabe escrito. Com esse curso você vai conseguir escrever e ler árabe perfeitamente. Podemos começar o nosso curso com alfabeto árabe. Quais são as letras e como desenhá-las? Na verdade, o desenho de cada letra depende da posição da letra na palavra. Se estiver no início, no meio ou no final. Para fazer uma palavra em árabe, a gente conecta as letras junto. Então, alfabeto árabe, claro, essas são as letras. Antes de conectar. Essas são as letras antes de conectar. Então, podemos começar. A primeira letra em árabe é... Alif, 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 alif. Alif, de novo. Alif. Alif parece como número 1. Como escrever alif na árabe? Alif parece como número 1. Assim. 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 As vezes, se você quiser, você pode colocar um passarinho acima, em cima. Se você quiser, se você não quiser, você não precisa. Assim. Essa letra é alif. O que você fica tentando desenhar? Como eu estou desenhando? Como pronunciar alif na palavra? Então, na verdade, alif vai ter três sons na palavra. Pode ser som de a, pode ser som de i, pode ser som de u. Depende, depende, depende das sílabas ou das acintos em cima da letra. Então, mais para frente, é claro, vocês vão conseguir saber isso na lição da letra alif. O que importa agora é que você sabe como desenhar a letra sozinha, antes de conectar, antes de conectar com outra letra. Para fazer uma palavra. Claro. É assim. Um, em cima, passarinho. Então, segunda letra. É a letra B. Tente falar. B. B. Tá o B. Tem som da letra B, em português. B de bola. Tá bom? Tá bom? E é o mesmo som. Então, agora, como escrever essa letra, ou como, na verdade, como desenhar essa letra? Essa letra é parecida, como se fosse uma boca sorrindo. Boca sorrindo. Essa letra antes de conectar com outra letra antes ou depois. Uma boca sorrindo embaixo tem um ponto assim. Um ponto. Boca, embaixo, um ponto. Boca, embaixo, um ponto. Então, enquanto você está escutando a aula, quando você pare a aula, fica desenhando a letra assim. Fica com um caderno, uma caneta e fica desenhando. Uma boca, embaixo, um ponto. Uma boca, embaixo, um ponto. Confere para vocês que a letra B é o mesmo som da letra B, em português. Letra B é o mesmo som da letra B, em português. B de bola. Terceiro som, ou terceira letra, ou terceiro desenho, em árabe, é T. 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 T é parecida com a letra T, em português. T. T de três. T de três. Então. O que importa agora é como desenhar a letra T, antes de conectar, em uma letra antes ou depois. Letra T é a irmã da letra B, a mesma boca, em cima, dois pontinhos. A mesma boca, em cima, dois pontinhos. Boca, sorrindo, dois pontos. Fica experimentando, fica experimentando, até te desenhar bem. Boca, em cima, dois pontos. Então, alef, tente falar depois de mim, alef, 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 alef pode ser, é A, ou I, ou O. B, B, é a letra B, em português. T, 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 a letra T, em português. T, 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 t